Essa cantiga eu fiz, é um trecho de um desses textos maravilhosos que a mãe Carla escreve e eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos de vocês vão se identificar com essa cantiga. Adorei as lágrimas! Adorei as lágrimas! Amei desesperada por paz, amei desesperada por paz, amei desesperada por paz. Recebi amor, tarefa e trabalho, só assim eu caminhei. Recebi amor, tarefa e trabalho, só assim eu caminhei. Hoje em cada passo é a prova do que renasceu naquele dia. Por sua mão me transformei e sigo sempre amparada por Maria. E sigo sempre amparada por Maria. Sangrando e dilacerada, as lágrimas sendo amparadas por sua saia, sua fumaça me fazendo entrar. No contato com as minhas águas mais profundas, clamei desesperada por paz, clamei desesperada por paz. Recebi amor, tarefa e trabalho, só assim eu caminhei. Recebi amor, tarefa e trabalho, só assim eu caminhei. Recebi amor, tarefa e trabalho, só assim eu caminhei desesperada por paz. E sigo em frente, amparada por Maria. E sigo em frente, amparada por Maria. Salve as santas mãos benditas.